Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu gostaria de falar com o advogado. Ah, a senhora quer falar com o advogado. A senhora pode contar o caso da senhora. O que está acontecendo? É negócio de um acidente que eu sofri. Ah. Então, o moço me bateu e ele estragou o meu bilhete e ele não quer pagar as despesas. Certo. Então, eu gostaria de arrumar um advogado para eu ver se ele me paga. Certo. Isso aconteceu quando? Qual o nome da senhora? Foi agosto. Agosto agora? Fez um ano agora. O ano passado, né? Foi. A senhora tem quantos anos? Tem 55. 55 e o acidente aconteceu aonde? Na Avenida Leopoldina, ali no Sinaleia, perto do Mercado Municipal. Avenida Leopoldina de Oliveira, próximo ao Mercado Municipal. Isso. E qual o veículo dele? O dele é uma Kombi e a minha era mobilete. Mobilete. Aí a senhora machucou, aconteceu alguma coisa grave? Eu machuquei, inclusive a minha avó, tá vendo como que é? Certo. Machuquei a cavícula, quebrei a perna, levei oito pontos na cabeça. Nossa senhora. Eu não morri porque não era dia. Exatamente. O nome da senhora, nome completo? Tem que falar. Só pode falar, tá? Áurea Borges. Áurea? Borges. Borges. Fica, leva pra frente. Aí eu vou no cartório. Tudo bem. Tudo bem, então, doutora Áurea, repetindo o telefone da senhora, é... 312... 312... 44... 44... Muito obrigado. Eu que agradeço. Então tá certo. É isso aí, senhoras e senhores, é o ouvinte participando, é o ouvinte falando, é o ouvinte denunciando e nós agindo, o nosso programa. É isso aí, cara. E 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 aí, cara.